oi tudo bom com vocês quanto tempo estamos de volta finalmente com smbx mario time de lost levels agora vamos abater este castelo frozen keep cara eu tô enferrujado vocês devem estar se perguntando porque a demora simples preguiça preguiça infinita se estiverem ouvindo algum barulho ou ruído de fundo é porque eu estou com ventilador de teto e não não vou desligar porque tá calor para dedeo e não posso usar muito ar-condicionado senão o estado suga todo o meu dinheiro estado filha da puta e esta música e esta música é do the legend of zelda the minish cap dungeon de gelo olha lá luigi tu deve tá passando frio e eu tô morrendo de calor não eu não faria troca essa troca eu to bem aqui peraí ai esse troço é chato é bem que imaginei Vamos ver, estamos de volta O Luigi escorrega muito fácil O Mario tem mais grip Como posso dizer O Mario é mais firme Então Fase de gelo, o Mario dá conta Checkpoint E esse gelo está roxo, velho Dei uma fuçada na configuração de imagem A saturação ficou tão Ficou boa Porque o gelo está roxo Espera aí Mas Não fiquem muito animados Porque Depois que eu terminar isso daqui Super Mario Vou tirar férias do Yutoba Devo voltar só em Só na Segunda, quinzena de janeiro Se eu tivesse a internet Igual A internet lá do serviço Já deixava uns vídeos prontos E aí Tem que enfrentar esse bichão aí Aff, velho Olha isso Que cagada Pra falar a verdade Eu nem tava me lembrando Onde é que eu parei Então O que vier pra mim É Tiro no escuro Vamos lá Simbora Bom Gotas de lava É isso mesmo Produção Sim Sim, tem load Cuidado Meteoritos caindo Então Temos que ficar espertos Porque Tá chovendo Nossa No Super Mario de Wii Tinha essa fase Caindo meteoritos Era bem difícil Mas não é impossível É mais pro desafio De tu ficar Esperto E desviar Dos Dos negocinhos Ah, e também Esses negócios Só caem uma vez Olha Ah Se tu souber Onde vai cair Ah, velho Tu acordou na hora Valeu Ih, agora Zé Nossa Peraí Tem que fazer Isso daqui Então Nossa Velho Ah, maldito Fudubull Agora é tiro No escuro Não sei o que tá vindo Valeu Tava precisando Just what I needed Ah, morri Não morri Não Tô passando Correndo Tem que me acalmar Nossa Agora vamos ver Exército de tanques Nossa, essa aqui vai ser A foto tá preta e branco Não pule nos bobombos Ou já era Como assim já era Eu tô até com medo de saber Tô curioso Mas com medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu der um tiro no bombom, será que a bala protegeu, mas foi um sinal. Não faça cagada, esse era o sinal. Deixa eu ver o que mais tem pra falar, eu assisti a série do Super Mario Odyssey e do Lucky Salamander, o jogo tava muito tri, o que me deixou decepcionado foi o Lucky Salamander não saber o nome dos bichinhos. Velho, como assim cara, não sabe o nome dos bichinhos? Nossa, olha as bolas! Ah, meu Deus! Ficar aqui que é seguro. Duas coisas que o jogador de Mario detesta. Tela que anda... Quase! Tela que anda e... Fase aquática. Bom, isso é porque eles não conheceram... Ah, Dorcas. A Penguin Suit. A Penguin Suit. Tu nada é igual o Frog Suit, mas tu dispara bolas de gelo. Ah! Uma pena que não tem a Penguin Suit no Super Mario Bros. X. Ah! Pulei o diálogo. Deixa eu ver. Acho que pra ferir o Baby Bowser é só com o martelo. Oh! Au! Oh, dá fogo normal também. Achei que era só com o martelo. Voo vulcânico! O que isso nos aguarda? Olha! Ah, vamos aqui pro baixo que é seguro. Ah, isso que é da hora, velho. Ah, vamos aqui pro baixo que é seguro. Vou me concentrar o máximo aqui. Gira! Uh! Um! Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Foi divertido, mas... Tem que pegar a estrelinha. Tchau. 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 Tchau.